Agora tá aqui, mais um videozinho de GTA 4, né? Episódios de Berth City, tamo aqui com o Johnny Novamente, bora aqui fazer a missãozinha no Jota Espero que dessa vez dê tudo certo, mano Esqueci de comprar arma, mano Ah, vamos ver se dá É, em maus lençóis Ah, esse maluco aí É, Ruei, né? Como eu tô fazendo? Eu tenho os feds por mim, eu tenho um boss com um paranoide E eu tenho um cara em cima da cadeia de comida com um braço como uma loucura de gordura As coisas são ótimas Sim? Parece que é uma coisa pra mim, mas tudo bem Então, ah, por que você tá aqui? Eu ouvi que os garotos estão tendo um pouco de interno de disputa E onde você ouviu isso? De Ashley Você é amigo com Ashley? Todos são amigo com Ashley, cara duro Ah, você sabe, ela é um bom garoto e tudo Um pouco desculpa, mas, você sabe, ela precisava de um amigo Ray falou pra ele, ele falou pra ele, ele falou pra ele, ele falou pra ele, e como é ele? O Johnny é o gado dos gado, mano Ele é tipo, é o líder dos gado ali, mano E eu não me engano Um monte de monstros gregos querem ter o nosso gangbang ser meu guest Vocês são todos adultos Um, meio Mas agora, eu preciso calma Billy Zunny dentro, eu preciso um fluxo de merchan Então, é no meu interesse ver que vocês, garotos, calma as coisas E eu vou acabar com essa pequena desculpa E voltar para o trabalho E eu vejo mais tarde Sim, até mais tarde, Ray Sim, tchau, amigo Então, o que você acha, Johnny? Eu acho que esse cara faz um risco de coragem Mas agora que você mencionou, então é o Brian E agora, ele é o nosso problema God damn it O Brian era meu irmão Sim, ele era Mas assim eram muitas pessoas Eu não me sinto que essa coisa não significa muito Então? Então eu vou pagar o Brian uma visita E ver o que é o problema do gado dos gado dos gado Até mais Beleza, então É o Brian Eu nem lembro de quem é Brian, mano Nem lembro Vamos quando ele é de Brian Bora ver quem é, então Eu acho que eu ainda não conheci ele Né? Eu acho que se eu tivesse visto ele alguma vez Eu deveria ter Eu deveria Deveria ele me lembrar, né? Olha esse aqui, mano Fino do fino Caramba, olhando para esse pneu dessa moto aqui Porque eu me lembrei de quando anunciaram o GTA 4 Tu olhava para aquele pneu de carro da moto, pneu perfeitinho Geralmente pneu de GTA Sanandos é aquele pneu liso Mas do GTA 4 não, o GTA 4 era aquele pneu tipo... Pelo menos na hora que anunciaram né, aqui cê tá feio que cê tá uma bosta Mas quando anunciou, era aquele pneu perfeitinho da motocross e tudo mais Era um negócio que eu ia imaginar, caramba O PC nunca vai rodar um negócio desse Porque olha isso, a realidade que o negócio tem, até os detalhes do pneu o negócio tem mano Os relevos sabe, tipo, fiquei caramba mano Aí hoje tá aí mano Não só roda como dá pra gravar ao mesmo tempo e... Né, caramba Doideira velho Doideira O PC antigamente só rodava GTA Sanandos e tudo no mínimo Não sei se dá pra reparar mas tem vídeo aí no canal né, do GTA Sanandos Que... Mesmo no GTA Sanandos dá pra uns lag ainda Hoje dá pra rodar GTA Sanandos, tranquilo Tá o GTA 4 mesmo, dá pra rodar de boa o GTA 5, roda 60 FPS Só me conforme do GTA 4 rodar menos FPS que o GTA 5 Isso aí é um negócio que, sei lá É otimizado pra caramba né É... Tá, Brian tá aí? Eu quero dizer, eu não queria ser doideira, mas... Você sabe... Eu vou pegar F*** ele Johnny the Rat Esse é o esconderijo Tá bom Que esconderijo hein? Ele é mini Brian Jim, deixa eu ver Cara, sempre que precisar de ajuda, Terry e Clay podem ajudá-lo Basta ligar pra eles Não mano, esse negócio aí é de... É entre Brian e eu Ele foi um cuzão comigo? Ele quis lá chupar, né? Os bagos do Billy? Não quis? Ensina uma liçãozinha pra ele agora Eu te bailo em tudo, mano Eu te bailo em tudo, mano F*** ele F*** ele Você pequena f*** Eu não estou brincando Adeus, mano Você está morto, f***ball Vem contra mim Vem contra mim Vem contra mim O Billy estáiao, infelicidade se eu sou Doctors a três baleis Ninguém Diga o Clay Chega Me ataque a散 unintentional Coincida Citancla Let´s Melo, rapaz Flávio Agora é a hora É hora de dizer, boa noite! Brian! Brian! O que é isso? Eu sempre sabia que você era um chumbo, você pequeno p***! Você é meu, você p***! Onde você está, pequena garota? Vamos lá, você p***! Oh, Brian! Johnny está aqui! Onde você está, você anti-semitista p***? Não estou gastando mais tempo aqui! Nós fomos seus irmãos, Brian! Eu tive que ir embora! Traga isso aqui! Traga isso aqui! Traga isso aqui! Brian! Você pequena p***! Vem sair para jogar! F***! Ele não está aqui para proteger você, Brian! Você cortou essa garota, p***! Vem sair para jogar! Quase não levei tiro aqui! Brian, irmão! É o seu sujeito, Johnny! Não faça isso para o seu irmão, cara! Eu vou sair da cidade! O que é que eu quero ver o Ferreira, meu irmão? Não faça isso! Eu vou deixar a cidade, eu te prometo! Você não ia matar um irmão, você não ia! Eu vou estar no meu coração, cara! Eu vou deixar o seu irmão, mano! Não faça isso, por favor! Eu vou desaparecer! Adiante, Johnny! Desculpa, por favor! Vamos! Por uma vez, não seja uma fã! Você tem que pegar como um homem! Fica com você, Brian! Pra gente garantir, né? Vai saber! Dando maluco volta à vida, hein? Há um pouco ao inferno, meu irmão! Não precisamos nos preocupar com aquele pequeno fã que pegou nada! É bom saber! Eu vou parar de olhar por cima! Bem, até o Billy sair da prisão, pelo menos! Fique em contato! Claro que a minha é ainda melhor, né? Mas a gente se satisfaz com esse aqui!